A explicação da situação de combate. Tanques e canhões de assalto motorizados em marcha para a frente. Lança-foguetes estão em posição na beira do bosque. Música Junto de uma sentinela avançada. As chuvas transformam o campo de combate em pântanos quase intransitáveis. Um grupo de choque avança para a sondagem do terreno. Lá é a artilharia, o alemão intervém no combate. Lá é a artilharia, o alemão intervém no combate. Pesado dos carros blindados, são incumbidos de um contra-ataque. Os seus rastros seguem a infantaria. Preparação de um contra-ataque. A artilharia pesada e lança-foguetes preparam o contra-golpe. Tropas de infantaria passam a atacar. Também aqui, houve graves encontros entre carros blindados alemães e anglo-americanos. A tripulação de um canhão de assalto é condecorada com a cruz de ferro. Eis o primeiro tenente Franz Lutwig, portador da cruz de cavaleiro da cruz de ferro, que destruiu 16 carros blindados ingleses num só dia. Nestas regiões da Normandia, têm lugar os combates em campo livre e também as batalhas invisíveis. Muito dispersos e escondidos no matagal, combatem seus adversários. Nestas regiões, cada palmo de terra disputado sangrentamente, e depois de seis semanas de uma luta arranhida e encarniçada, os ingleses e norte-americanos mal conseguiram sair do raio de ação dos canhões das suas unidades navais. Música Música